Oi, gente! Tudo bem? Gente, hoje é... Vou pôr esse vídeo amanhã, pra vocês não ficarem mais perdidos. E vou explicar por que que tá indo vídeo atrasado também. Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro, tá? Queria mostrar pra vocês que eu tô lavando roupa na cozinha. Dá uma olhada, gente. Pus o tanquinho aqui, mas eu tô quase terminando. Aqui já tem só os panos de chão, ó. Tá vendo? O pano de chão e o cobertorzinho da Lara. Deixa eu parar aqui pra vocês não ficarem irritados com o coiso. E aí, gente, olha como que eu tô fazendo pra enxaguar. Eu ia mostrar tudo ontem pra vocês, mas se vocês verem... Gente, mas se vocês verem como que tava, quanta roupa tinha, vocês iam tipo que surtar, né? Aí, então, eu falei, não. Eu vou deixar... Comecei ontem a lavar essa roupa e tô terminando hoje. Aqui, ó, vocês podem ver que a água já tá saindo limpinha. Que eu já enxaguei várias vezes, tá? Então, por que que eu tô lavando aqui, gente? Né? Como vocês sabem, eu tô aqui no sítio. Eu não quis mais trazer a minha máquina pra cá. E... Lembra que eu lavei lá? Aí o pessoal falou, por que que você não põe o tanque pra lá, então? E o mozinho também falou. Então, eu achei melhor. Só que aqui, gente, por causa da pia ser alta, e ter que fazer esse processo assim aqui, ó, pra tirar... Pra enxaguar, né? No caso... Gente do céu, que dor nos braços, sabe? Mas, tudo bem. Já tá limpinha, ó. Gente, e outra coisa... Ai... Outra coisa que eu vou falar pra vocês, ó. É... Eu lavei essa roupa, gente, todinha, com o meu sabão, tá? Eu não tinha sabão em pó. Até eu pensei que tinha. E fui começar a lavar ontem, né? Porque, na verdade, esse sabão meu, eu só uso mais nas roupas. Pana de chão e roupa do mozinho trabalhado. Mas, na hora que eu fui ver ontem, que eu comecei a lavar, eu vi que não tinha sabão em pó. Só tinha um pouquinho. Um pouquinho de nada. Aí, eu peguei... E... Joguei o meu sabão mesmo ali no tanquinho. Eu lavei tudo com ele, gente. Eu vou... Ai, que susto! É a lágrima. Eu vou deixar na descrição... Ou nos cards, que agora a nega... Não é cards, não. Tela finais, né? A nega sabe pôr. Então, gente, eu tô fazendo assim, ó. Depois, lavei tudo com o meu sabão, gente. Tudo. É que a toalha... Eu já guardei, gente. Porque, como eu falei, eu comecei ontem, né? Mas é demorado, né? Nesse processo aqui, é demorado enxaguar peça por peça, na mão. Eu não quis ficar trocando de água o tanquinho. Lavei tudo com uma água só, sabe? Então, aqui é uma aguinha com amaciante, ó. Mas a toalha ficou branquinha, gente. Bom, vocês sabem a roupa do mozinho como é que é, né? Basta vocês olharem aqui, ó. Vocês vão ver que... Ó, vocês conhecem as roupas do mozinho dele trabalhar. Ficou tudo bem limpinha, gente. Mas bem limpinha mesmo. Então, eu vou deixar na descrição, mais uma vez, nos cards. Vou deixar na... Card não, tela final. Olha, gente. Vocês já viram a cor dessas camisas aqui? Em outros vídeos que eu fiz lavando roupa. Isso aqui fica vermelho. Não fica nem vermelho, que o vermelho já é. Fica marrom de barro, sabe? Então, essa é a última remessa, gente. Graças a Deus. Agora falta, eu vou... Não acredito. Ah, pensei que não tava gravando, gente. Ah, tá gravando. Então, agora, ó. Infelizmente choveu, né? Por um lado é bom, por outro é ruim. Eu precisei ir correndo lá, ó. E recolher essa roupa por aqui. Essa calça do mozinho precisa secar, que amanhã ele vai pra São Paulo. Deixa eu ver. Cinco minutos. Então, gente. Aí, agora só falta, então, eu colocar aquele pouquinho ali no varal. Já parou de chover. E vou ferver os panos de prato. E enxaguar. Só que esse eu não vou enxaguar na pia, porque é os panos de chão e cobertorzinho da Lara. Eu vou jogar fora essa água e vou enxaguar dentro do tanquinho também. Mas daí não tem problema, porque é a última remessa. Não vai ficar gastando muita água, né? E agora eu vou falar pra vocês por que que os meus vídeos estão indo tudo atrasado. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, sabe, gente? Oi. Eita, pega. Olha. Lembra que eu falei pra vocês que quando eu tô legal, eu gravo um monte de vídeo, assim? Às vezes eu gravo cinco, às vezes eu gravo quatro. Vou gravando. E deixo, eu gravo, subo pro YouTube, né? E deixo guardado. Por quê, gente? Porque vocês sabem, né, que... Do problema, né, que eu enfrento aí, do tratamento que eu faço. Então, eu penso assim, vai que alguma vez eu não fico boa? Que nem esses dias. Falei pra vocês, eu fiquei uma semana inteira que eu fiz só um vídeo, lembra? Então. Aí o que acontece? Aí pro canal não ficar sem vídeo, eu não gosto de fazer assim. Eu prefiro fazer e já soltar, igual eu vou fazer com esse. E na verdade eu gosto de fazer no dia e soltar no dia. Só que aqui no sítio isso é impossível. Por causa da internet que eu só subo à meia-noite. A não ser quando é uma coisa assim, que surge de última hora assim, aí eu uso a internet de dia mesmo. Mas caso contrário, é só pra live. Então, eu espero meia-noite. Mas eu gostaria de fazer e já soltar, sabe? Mas agora como eu tenho horário marcado pra soltar os vídeos tudo certinho, então eu tenho que ter os vídeos guardados. Só que agora eu acho que eu só tenho mais um. Porque eu usei um monte aqueles dias quando tava boa, né? Duas semanas eu acho que eu usei. Então, eu acho que eu só tenho mais um. E por quê? Eu tô soltando todos eles, né gente? Tô soltando todos os vídeos que tava armazenado aí na plataforma. Que a gente sobe ele, você pode apagar da galeria que ele fica na plataforma, sabe? Fica dentro do YouTube Studio. Então, eu tô soltando tudo. Eu acho que eu só tenho mais um, se não me engano. Vou soltar ele também, mas não sei se eu vou soltar amanhã. Porque amanhã eu quero soltar esse, né? Amanhã, dia 21, pra vocês ficarem bem situados. E depois desses vídeos, eu não tenho mais nenhum gravado. Eu vou começar uma maratona de vídeos aqui no sítio. Explicando certinho pra vocês o negócio da água. Explicando se eu mudei pro sítio, se eu não mudei pro sítio. O que que aconteceu. Fazendo vídeo dos achados, como que nós montamos essa casa. Fazendo os vídeos de tudo que a gente, acho que eu achei na sucata. De tudo, gente. Vou começar essa maratona. E vou tá também fazendo vídeos da minha história, tá? Do meu casamento, que um monte de gente falou que quer que eu continue. E também de outras histórias minhas, de vidas reais. E também eu quero aproveitar esse vídeo aqui e falar pra vocês que eu vou voltar com aquele quadro histórias de vida reais. Então, você que tá vendo esse vídeo, se quiser ver sua história contada aqui, seja ela qual for, bonita ou triste. Porque, infelizmente, as histórias não são todas bonitas, né, gente? Gente, vocês mandem pra mim... Nove minutos já. Vídeo grande é ruim, né, gente? Porque a maioria não vê até o fim. Então, vocês mandam a história pra mim, tá? Pode mandar no WhatsApp mesmo. Mas não manda áudio, gente. Eu gosto que vocês mandem digitado. Porque se vocês mandarem o áudio, eu vou ter que escrever. No eu escrever, eu vou pôr a minha emoção ali. Eu não quero. Eu quero ler a história do jeito que vocês mandarem. A única coisa que, às vezes, eu tenho que abreviar. Porque, senão, fica muito grande. E outra coisa também. O nome da pessoa não será divulgado. Vocês podem mandar a história que quiser. Não será divulgado. A não ser que a pessoa fala Rô, eu quero que você fala meu nome. Aí eu falo. Mas se a pessoa não quiser, eu não vou falar. Você que chegou até aqui, eu vou deixar na descrição também desse vídeo a conta, o número da conta que eu fiz pra campanha da cadeira de roda da vovó feliz, tá? Vou deixar o link do canal dela pra vocês ir lá conhecer ela. Quem não conhece. E pedir pra vocês colaborar com a campanha. Não importa a quantia que vocês dêem. Não importa. Você que tem canal, quiser doar e quiser que eu divulgue o seu canal, beleza. Vou deixar meu WhatsApp aqui. É só vocês mandarem a foto do comprovante pra mim, o nome do canal certinho, que eu vou estar divulgando. Eu sei que muitos não fazem por isso. Faz porque quer. Mas eu acho assim, uma mão lava a outra, duas lava o rosto. Então eu faço questão de divulgar. Agora, quem não quiser ser divulgado, me avisa. Hoje eu quero agradecer muito a Vera Albers, que ela que foi que deu a primeira entrada pra eu poder abrir a conta. E esse mês, ela já fez mais um depósito. Então, Vera, muito obrigada, tá? Que Deus te abençoe grandemente, tá bom? E assim eu vou fazer um agradecimento. Muito obrigada, paz a todos e até o próximo vídeo, gente.